Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente faz bife ancho na airfryer. Nós compramos uma peça maturata, né? E aqui, ó, o meu marido tá cortando a carne. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, veio uma pecinha bem grande que ultrapassa aí um quilo. E aí, ó, aqui ele já tá fatiando. A espessura dessa carne é mais ou menos, olha só, é um dedo de espessura, né? Pra ir pra airfryer e ela ficar bem suculenta. Enquanto ele termina aqui de fatiar, eu já vou colocar a airfryer pré-aquecer a 200 graus uns 5 minutinhos antes da gente preparar a carne. Olha, pessoal, aqui a gente vai colocar esse sal de parrila. Deixa eu mostrar aqui. Mas aí você pode usar o sal grosso comum, tá bom? Esse daqui já vem com alguns temperinhos. E aí você tempera de acordo com o que você goste mais. Aí, ó, você coloca o sal, dá uma boa mexida pra que todos os bifes fiquem aí salgadinhos por igual, né? Temperados? Enquanto isso, a nossa airfryer já está pré-aquecendo. Olha só, aqui todos os bifes já estão temperados. Quero mostrar pra vocês aqui, ó, a espessura que vocês precisam cortar aí pra colocar na airfryer, viu? É mais ou menos, como eu falei, um dedinho de espessura, não pode ser muito grosso. E também não pode ser muito fino, pra que ele fique bem suculento. E aí o tempo vai variar lá na airfryer de acordo, né, com o que você mais goste. Ou mal passado, bem passado ou ao ponto. Mas aí eu mostro pra vocês. Chegou a hora de colocar na airfryer. Ela já está bem quente. E aqui, ó, como os bifes são bem grandes, acredito que vai caber aí uns dois bifes. Não pode colocar um em cima do outro, viu? Assim ele consegue assar aqui direitinho, por igual. Olha só, então coloca aí, ó, nesse caso aqui, ó, dois bifes, que é o que cabe na minha airfryer. E agora a gente vai levar lá pra airfryer. E nós vamos programar aqui a 200 graus, 20 minutos, pra ficar ao ponto. Mas aí se tiver qualquer alteração de tempo, eu aviso pra vocês depois. Olha, pessoal, na metade do tempo, tem que vir aqui, ó, e virar os bifes, tá bom? Aí eles assam por igual. E agora a gente retorna ele pra lá até aquele tempo que eu programei de 20 minutos terminar. Pessoal, quis vir mostrar aqui pra vocês o bife mal passado, que tem 10 minutos que ele está na airfryer. Aí vocês escolhem aí o ponto que vocês gostem, tá bem? Esse daqui tá apenas com 10 minutos a 200 graus na airfryer. E aí depois eu vou mostrar pra vocês ele ao ponto. Olha só, aqui ele está mal passado. Se você gosta dele nesse ponto, então você deixa 10 minutos. Ó, já dá pra perceber assim, ó, que ele tá bem suculento. Como eu falei pra vocês, essa espessura aí de um dedo é ideal. Então, o bife mal passado, 10 minutos a 200 graus. Deixa eu virar ele aqui pra vocês verem direitinho. Olha só. Gente, trouxe aqui outro bife agora ao ponto com 20 minutos na airfryer pra vocês verem a diferença. Olha só. Esse daqui tá ao ponto. E se você quiser bem passado, deixe de 25 a 28 minutos. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe aí com seus amigos. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.